Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E continuando o nosso vídeo que a gente trouxe ontem sobre o Black Myth, a gente teve novas informações sobre o jogo E aparentemente o jogo vai ter muito chefe e muito inimigo Mas assim como eu gosto de animar os senhores ou não, eu também gosto de desanimar Isso porque isso aqui não é uma fonte que é oficial do game e sim um insider E como sempre a gente vai ver se esse insider pode ser confiável ou não Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição Se você concorrer aquele Playstation 5 bonito Clica aí também para você dar uma olhada lá na Bonox, que é o parceiro aqui do canal de Gift Cards Também com cashback, tá bacana? Clica aí e vem comigo para esse vídeo Então, o que acontece? Nós aí tivemos o teaser recentemente do Black Myth e Wukong Foi o penúltimo vídeo que eu postei aqui ontem Então dá uma olhada lá se vocês não viram, o teaser tá muito bacana O Black Myth e Wukong, um jogo meio de hack and slash e tal Focado num combate bem frenético, alguns falam que as pessoas like Outros ali, a gente não sabe direito ainda, mas ele tá muito bonito, tá muito legal Tá muito interessante o que a gente vê ali e o que a gente espera que seja um dos melhores jogos do ano Ou a gente pode se decepcionar bastante E aí com as informações de ontem, o Insider veio para falar um pouquinho Sobre o jogo e sobre também algumas informações do Black Myth Vamos dar uma olhada nelas aqui para vocês verem como é que tá Então, o Lunatic Ignus, que ele se considera um Insider Ele recebe informação de algumas fontes, diz ele Ele é seguido pelo próprio Geoff Keeling Então, pode ser, não sei se isso não é um parâmetro Mas ele é seguido pelo Geoff Keeling E ele tem poucos seguidores, mas é um cara que diz ter informações internas ali E essa informação sobre Black Myth é interessante Ele falou que decidiu dividir algumas informações sobre Black Myth e Wukong Antes das pre-orders abrirem Ele fala que o jogo vai ter um NG+, no lançamento Então, a gente vai zerar o jogo, vai ter um New Game Plus Vão ter vários finais E aqui vem coisas interessantes Vão ter mais de 160 tipos de inimigos É muito inimigo para o jogo Se isso aqui for verdade Um jogo muito grande Para essa quantidade de inimigos E 80 mais chefes dentro do game E o jogo vai ser levemente mais fácil que os jogos Souls O que me aparentava ser bem mais difícil, né? E assim, cara O que a gente pode ver sobre os teasers do Black Myth É que realmente tem muito bicho que parece boys Só que nos teasers Se não me falha a memória Tem muito boys que já apareceu em arenas diferentes Então a gente pode ter um efeito Spill the Ring Muito boys, mas muito boys que vai se repetir Ou vai ter pequenas alterações entre um e outro E não serão 80 chefes únicos No último teaser, inclusive É que não dá para a gente notar direito Eu achei que um dos chefes que aparecem Que solta tipo Tipo o sangue do chão, né? Que sai E um outro que solta tipo um Kamehameha no personagem Eles parecem ser muito boys iguais Só que tipo com elementos diferentes Tá? Mas Assim Há um número muito interessante de chefes Falando nisso, né? E muito tipo de inimigo Pode ser uma vibe meio othering Tá? Nesse quesito Vai repetir chefes Inimigos, talvez, né? Esses tipos de inimigos podem estar Inclusos os chefes Então Inimigos que podem virar chefes E por aí vai Mas uma coisa que a gente viu Que realmente tem muito chefe Muito chefe diferentinho Muito chefe Com estilos bem criativos, né? Fora do nosso padrão Porque É uma cultura diferente, né? Então eles criam coisas De uma forma um pouco diferente Que a gente vê Pô, isso aqui é um negócio particular A gente consegue notar isso também Em jogos JRPG Jogos japoneses A gente fala Pô, isso aqui é japonês Tem um traço A gente vê A digital japonesa ali E os jogos coreanos E chineses Também tem sua própria digital Em vários aspectos, né? E ele tem essa questão De bosses interessantes Isso aí Tá? Então assim A gente pode, de fato Ter muitos chefes Do jogo ser massivamente Ali com conteúdos Os inimigos, tá? Mas eu acredito Que eles vão cair Numa repetição Eu acho muito difícil Ser todos chefes Extremamente únicos Até porque Nos próprios trailers A gente vê Que provavelmente Tem chefes Que estão em arenas diferentes Mas eles são chefes iguais Ou muito parecidos ali E talvez mude Alguma coisa ou outra, né? Então é possivelmente Uma vibe estilo O que a gente tem De Elden Ring, tá? Mas como eu falei Esse cara aqui Ele é um insider, né? Então vamos dar uma olhada Aqui em alguns outros posts Desse cara aqui Né? Porque ele fala Algumas coisas Sobre games Principalmente Sobre Black Myth E o Kong, né? Uma das coisas Que ele fala É que as pre-orders Do Black Myth Isso foi em abril Tá? Ele falou Que devem vir No meio de maio Tá? O jogo ainda está Em fase de otimização E toda a dublagem Já foi completa E o jogo E o conteúdo É realmente muito Muito grande Provavelmente vai Superar as expectativas Tá? Só que ele falou Que as pre-orders Vão vir no meio de maio A gente já está Indo pro final de maio A gente teve um teaser Do Black Myth E não foram anunciados Pre-orders ainda Pre-compras Então ele pode estar Errado nessa informação Que é passada Outra coisa É que também Ele chegou aqui Falando que As pré-vendas Do Kong Podem abrir Logo em breve Isso em 2 de abril E perguntaram pra ele Quando? Maio, junho ou julho? Ele falou Provavelmente em breve Esse mês Então tipo Pra ele Era em abril Aí pediram A fonte pra ele Ele falou Que deu uma dica O Fengji Deu uma dica No site Weibo Que eu acho Que é um site chinês Eu acho Que é um fórum chinês Não sei Enfim E falou que As pre-orders Podem vir em breve Ele geralmente Não dá esse tipo De dicas Mas aqui está Uma prova Então assim Ele joga Assim no ar Falando que deve Abrir muito em breve E não dá muito crédito A não ser que a pessoa Peça O cara pediu aqui E aquele errou Não veio em maio E agora ele está falando Que pode vir no meio de maio E até agora Não veio Tudo bem Meio de maio A gente pode considerar Meio até acabar o mês Vai Mas o que a gente teve Meio de maio Foi o teaser Então Pode ser um cara Que tenha contato Porque falava Pré-order Mas o contato Não sabia Se era pré-order Falou para ele Que era pré-order Mas era o teaser Que apareceu Porque o teaser Foi literalmente No meio de maio Esse teaser novo Enfim Então a gente tem Algumas coisas aqui Que podem ser Meio erradas Ele por exemplo Pede desculpa Aqui Sobre falsas esperanças Que ele deu Sobre uma demo Do Dragon's Dogma 2 E ele descobriu Que a fonte Do leak dele Recebeu Era falsa Beleza Ele falou Que vai ter mais cuidado Isso realmente acontece Pode acontecer Ele fala Que Demon's Souls Pode vir No PC esse ano Talvez Antes mesmo Do que a gente pense Vamos guardar Essa informação Porque se vier Esse cara Vai ganhar um pouco De tipo de Prestígio Mas enfim Eu não cheguei A ler muito Aqui as coisas Mas Ele Ele fala Algumas coisas Assim Sobre Sobre Vazamentos E tal E que Assim Até onde Eu vi Tem coisas Erradas Sobre Sobre games Mas Também Não quer dizer Que ele esteja 100% incorreto Em tudo Aqui Mas é o que eu falei É aquele negócio Para a gente Tomar muito cuidado Porque é uma informação Não é 100% precisa Mas de acordo com ele O Black Miffy Ele vai superar As expectativas Em questão de tamanho Vai ser um jogo Bem grande E em questão de conteúdo Porque se a gente Realmente tiver Essa quantidade de chefes E inimigos Por mais que se repita É bastante conteúdo Porque Você tem que alocar Chefes e inimigos Em algum lugar Então Só por isso Você tem muito conteúdo Por mais que eles sejam repetidos Então a gente provavelmente Vai ter um mapa grandinho Eu não lembro Esse jogo Ele era considerado mundo aberto Eu não lembro agora Mas enfim A gente vai ter um mapa bem grandinho A gente vai ter bastante conteúdo Se isso aqui se comprovar Mas 100% Rumorzão Do rumor Do rumor Bonito Mas Se for É legal Se for Eu acho bacana Eu não sei Até quando A quantidade Vai superar A qualidade Então a gente também Tem este ponto Em questão Que as vezes é menor Você tem um pouco menos E tem uma melhor qualidade Depende muito Como também o jogo Vai te recompensar Por você derrotar Esses chefes Porque se for chefe Que você vai lutar E acabou Você não tem uma recompensa Tão ali útil Como por exemplo No The Ring Repete Mas a gente sempre está ganhando Tipo magia Cinzas A gente sempre está ganhando Uma coisinha Eu não sei como vai ser No Black Beef Então Se você estiver Apenas por lutar Contra chefes Pode ser que se torne Algo meio cansativo Então vamos ver Como que eles vão aplicar isso Eu estou animado Para o jogo E se isso for verdade Eu acho que pode ser Bem bacana Mais positivo Do que negativo Do meu ponto de vista Mas basicamente É isso aqui meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo de abraço Um beijo de boa Até a próxima Tchau tchau